E aí pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo rápido, não vai ser um review Vou falar sobre o Everdrive É do Mega Drive, né? Esse aqui é o Everdrive original E pra quem tá pensando em comprar esse cartucho Eu sinceramente, eu não recomendo você comprar esse Everdrive Recomendo você comprar o Mega Everdrive Que é um modelo mais caro, mas é bem melhor Então, esse Everdrive, que eu não gostei nele É que ele tem um problema com os hacks, né? Ele não roda legal Não hackeada Mas realmente o que eu não gostei É que às vezes você tá no meio do jogo Ele do nada trava Sabe? Isso é muito chato Tem uns bugs muito bugados, né? O resto Tem as suas qualidades É que ele funciona com o Mega Seed, né? Dá pra você rodar jogo do Mega Seed do Sega 32 No tanto que você tenha o aparelho, né? Se você tiver o aparelho E ele roda, a maioria dos jogos ele roda Só que tem esse problema com as room hackeadas Ele não roda room também com mais de, se eu não me engano, são 6.5 megabytes, né? E a interface dele também é bem pobre Quer ver? Eu vou mostrar rapidão aqui Outra coisa que eu não curti muito E eu não vou ficar no Mega Eu vejo o carro, né? Ah, caralho Muito pobre a interface gráfica dele Ó, vou dar uma olhada Pra vocês terem uma ideia Outra coisa que eu não gostei também É que os jogos Eles têm Loading, né? O loading é um pouquinho chato Um pouquinho demorado Ó, que merda Ele demora um pouco Um pouco pra carregar o jogo, né? O threadbest Dependendo do jogo Ele roda legal Tá? Dependendo até que Esse é um jogo que eu não tive problema Só que eu já joguei jogos bons, né? Eu já joguei jogos bons nele Que várias, várias vezes Eles travaram na metade do jogo Um foi o Comic Zone O outro foi o... O Shinobi 3 Pô, o Shinobi acho que eu já tava na quarta fase Não é um jogo fácil E no meio do jogo travar Puta, é zoado, né? Sabe, não é muito barato esse cartucho É cerca de 70 dólares Eu paguei mais o envio Aqui eu vou ver se eu ponho um hack aqui Um marum hackeado Deixa eu ver se essa aqui já não funciona Acho que o do Kenuke já não pega Ó, tá vendo? Ele trava Tem algumazinha que ele Já que vai pegar Pô, já é um tempo que eu considero considerável, sabe? Ela pegou essa merda Inclusive Eu tô fazendo esse vídeo Porque esse cartucho Eu acabei de passar ele pra frente Eu vendi, né? Então eu tô fazendo Vai que vocês gostam do cartucho, né? Pera aí Pera aí Deixa eu ver Aqui eu acho que eu não sei se eu tenho Nossa, Super Mario Vou tentar o Super Mario do Mega Drive Vou tentar o Super Mario Essa aqui também funcionou, mas tem muita run hackeada que não entra, um jogo que agora eu não lembro direito, mas eu testei bastante jogo que não funcionou, mas um jogo que é certeza que ele não funciona é o Mortal Kombat, o hack do trilogio do Mega Drive que é um hack bem legal, eu gosto bastante, acho que ficou bem da hora, mas o bagulho não funciona aqui, só pra quem tem o Mega Everdrive, no Mega Everdrive ele roda de boa, mas o que mais me deixou puto, é o jogo parar no meio do jogo, isso que dependendo da run, você tá jogando lá e no meio do jogo ele trava, isso aí que não deu pra engolir, sabe, eu vou me desfazer desse cartucho e quando eu puder eu vou comprar o Mega Everdrive, se comprar né, o Mega Drive leve a maioria dos cartuchos que eu gosto eu tenho em fita né, um ou outro que eu não tenho né, então, não sei se vale a pena né, é isso aí pessoal, um abraço e falou.